Presta atenção aqui e olha pra cá Senhores, como vocês já sabem Marcha de 12km Vocês já fizeram a marcha de 8km É só manter o padrão, senhores Não deixar flutuar Um guerreiro atrás do outro E silêncio total, entendido? Sim, senhor, sargento Sim, senhor Enzo, você está me devendo 3 voltas na troca Está lembrado? Sim, senhor, sargento Você está sem saco, Enzo? Ou é impressão minha? Não, senhor, sargento Não, senhor Ô, guerreiro Fica assim não, pô Vem cá conversar com o pai aqui, vem Vem cá me contar o que te aflinge Pode vir Sério, sargento, sério Pode ir? Pode vir, guerreiro Pode vir Eu vou te ouvir Brasil, sargento, Brasil Ô, sargento Eu só queria saber Por que a gente tem que fazer uma marcha de 12km Sendo que no quartel é cheio de viatura O quê? Ah, guerreiro Então essa é a sua dúvida, pô Você faz de responder, pô Deixa eu te explicar como que funciona Aqui ainda é exército, guerreiro O mais antigo manda O mais moderno obedece Entendeu? O pessoal mandou fazer a marcha A gente vai fazer sem questionar Entendido? Arregue, guerreiro Você está muito pandeirão para o meu gosto, hein, guerreiro? Está muito pandeirão Já está me devendo 5 voltas na tropa 5 agora Entendido? Sim, senhor, sargento Sim, senhor Então sono daqui, guerreiro Sono daqui Vai dar suas voltas na tropa lá E eu quero a canção vibrante, guerreiro Aquela canção Essa é a marcha sem fim Santo Matias não gosta de mim Eu sou um bicho sem sorte Santo Matias é pior que a morte Entendido, guerreiro? Entendido? Sim, senhor, sargento Sim, senhor Então vai Sai daqui, seu demônio Sim, senhor, sargento Sim, senhor Arrego Tô puto Já que tem que fazer marcha Esse guerreiro Vem encher o saco ainda Pelo amor de Deus Essa é a marcha sem fim Santo Matias gosta de mim, sim Santo Matias é pior que a morte Eu sou um bicho sem sorte Essa é a marcha sem fim O sargento não gosta de mim O recruto é pior que a morte O sargento é pior que a sorte Olha o trouxão aí, Pereira É uma figurinha repetida mesmo, né, cara? Sempre ele, né, pô? Sempre ele Fala não, Vô Teixeira Esse aí é trouxa mesmo, viu? Mocorom demais, cara Toda vez que dá merda Ele tá Toda vez Trouxa, né? Trouxa, né? Fica esperto pra vocês verem, não? Tem um surpresinha pra vocês Quando chegam no alojamento Tem um surpresinha lá Fica esperto pra vocês verem, não? Pô, Inês Tu caga o pau demais, cara Caga o pau demais Essa é a marcha sem fim O sargento não gosta de mim Presta atenção aqui, olha pra cá Senhores Chegamos agora no primeiro alto Se alguém precisar ir no banheiro, vá Se precisar fazer manutenção no pé, faça Bebam água E podem consumir o bizu que vocês trouxeram Brasil Sim, senhor, tenente Sim, senhor Nó, cara Graças a Deus deu alto Tava morrendo de fome E de sede E agora eu vou comer meu bizu Bizu, viu, cara? Bizu Eu também tô cheio de fome, viu? Nó, cara Fio, nem dá pra dividir com C Eu só tenho uma banana O Santo Matias encheu tanto o meu saco Por causa da minha mochila Cheia de bizu Aí eu nem trouxe Só trouxe uma banana Não, Inês Relaxa, relaxa Eu trouxe meu bizu aqui, só Tá de boa, tá de boa O Enzo Essa banana aí dá pra passar pro pessoal, hein? Dá pra dividir com todo mundo aqui Sim, senhor, sargento Sim, senhor Dá pra dividir a banana com todo mundo Vou dividir com os meninos aqui Bom, guerreiro Isso mesmo que eu queria ver em você O seu companheirismo Com os demais companheiros Muito bom pra você F.O. positivo O Enzo Pronto, sargento E essa banana aí? Eu acho que dá pra dividir essa banana com a tropa inteira, hein? Ah, não, sargento Só trouxe essa Não tem mais, não A ZM, guerreiro A ZM Ah, nem, sargento Tô morrendo de fome Eu tenho que dividir com esses meninos aí É mais de 50 pessoas Uma banana pra 50 pessoas Eu não vou comer nada, não Eu vou ficar com fome Essa banana dá pra tropa inteira Vamos, vamos, vamos Passa por Silva Depois Silva passa por Teixeira Depois Teixeira passa por Pereira E assim em diante Vamos, vamos, vamos Tá bom Vou comer meu pedaço aqui Cê tá de sacanagem, guerreiro? Parece que não sabe cumprir ordem Eu falei pra você dividir a banana Arrego, guerreiro Arrego Calma, Matias Calma Segura o Matias aí, gente Vai matar o recruta Segura Eita Segura o Matias aí, porra Segura o Matias Sargento Matias Alopruc soldado Enzo E correu atrás dele por mais de 3 km Foram necessários Mais de 5 homens Para poder tirar o Sargento Matias De cima do soldado Enzo Que descansa em paz Na infermaria E slide路 E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti